o meu pai me abandonou quando era criança eu tinha três anos de idade mano ele pegou foi viajar e falou assim filho quando eu voltar vou te dar um pirulito nunca mais fiquei perguntando pirulito todo final do ano eu falava que é cadê o pirulito do que eu queria né de jeito então